Oi gente! Vim aqui contar uma novidade pra vocês. Tô aqui toda brilhante de calor. Eu estou aqui dentro do carro, no quarto, e tenho uma novidade. Nós saímos dia 1º de março e demos início à nossa viagem de conhecer o Brasil. E quero contar uma coisa pra vocês. Parece que quando a gente quer muito uma coisa, começam a acontecer várias coisas, tipo assim, pra dar errado, pra desistir, pra desanimar. Mas a gente resolveu passar por cima de tudo e começar logo essa viagem, tá? E nossa primeira parada foi na praia de Abaís, na casa de Luciana e Jane. Vou mostrar pra vocês alguns momentos aqui dessa nossa passagem por lá. Tchau! 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 Eu não acredito que você está fazendo isso e vou botar no YouTube. Eu não acredito que os pés de feira ou os pés de feira. Meu YouTube tem que ser vida real. No YouTube não pode sair todo mundo produzido, porque senão... Só você, né? Só essas blogueirinhas de moda. No meu não, no meu tem que sair tudo com vida real. Essa é a Roberta, viu gente? Pense numa peça rara. Ali, olha o nome da mulher. Marli, Jane, tudo junto. De pastora. De pastora ela não tem nada. Pastora, minha gente, é sobrenome, viu? Essa aqui é Lulu. Oi. Olha. Cachorro quente com cuscuzinho. Esqueci o nome dela. Maria. Maria. É difícil. Tem aqui, ó, cuscuz com coco. E eles que aturaram a gente aqui dois dias, ó, na porta. Vou fazer shampoo pra dar banho na cachorra de rua. Aí você faz o quê? Rala? Ralo, bota no fogo pra derreter e bota no manjericão, depois bata no liquidificador e peneira. Pra que o manjericão pra ficar cheiroso? Perú. Tá vendo? O canal de Margarete também é cultura. Ensina até a fazer sabão pra cachorro. Né, Roberta? Despedida da casa de Jane. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau e até a próxima, viu? E seja breve. Adoramos receber vocês aqui. Obrigada. Obrigada pelos presentes que foram muitos. Ó o que ela tá usando, ó. Ó. Tem que ter de longe que não distorce. Bibi. Ó. Quilão. Não para de comer, gente. Meu Deus. Esse menino parece que não tem comida em casa. Também é o tamanho. Pra inserir tudo isso mesmo. Tá bom. Vambora, Quilão. Eu agora vou ver como que eu tiro. Tiro. Fica aí, Jujuba. Essa menininha ali debaixo do carro. Piratinha. Pirata. Toma, minha bebê. Pilhata. Não quer sair debaixo do carro. Né, bebê? Pilhatinha não quer sair. Saímos da casa de Jane. Condestina Aracaju. Passamos em um lugar bem lindo. A gente viu uma plaquinha assim na beira da estrada. Que eles falaram, vamos dar uma entradinha aqui. Eu falei, vamos. Aí a gente entrou. Não tô lembrando o nome agora. É... Eu vou deixar aqui embaixo o nome do local. Um local bem bonito. Que fazem passeios de barco. Então, a passagem lá foi bem rapidinha. Só foi mesmo pra gravar o vídeo. Tirar umas fotos. E depois a gente veio pra Aracaju. Tchau. 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 Então, meio deserto, muito quente, durante o dia. A gente fica com preguiça de fazer qualquer coisa. A praia a muito longe para andar, e eu sou uma pessoa bem preguiçosa. Ontem a gente deu uma saída rápida, aí andamos para caramba. Sei lá, eu já estava morrendo. A gente foi lá, numa feira de artesanato, que eu não gostei. Não achei nada de interessante Estamos passeando na orla de Aracaju Vanise, oi Van Vitória, oi Vitória Os dois guarda-coxa lá na frente E eu Nelito, Quilão, Jujuba na maior felicidade E a gente vai ali no artesanato Vem, Jujubinha A felicidade E pra falar a verdade Hoje é quinta-feira A gente tá segunda, terça, quarta e quinta E eu já não aguento mais Tô achando muito chato aqui Só não tá pior porque eu aproveitei Pra trabalhar Então eu fiz um monte de coisa Mas é muito calor A gente fica assim sonhando Pra chegar às cinco e meia, seis horas da tarde Pra gente poder respirar mais uma fresquinha Aí ontem Quando a gente saiu A gente ficou olhando Se tinha algum outro lugar mais interessante Pra gente dar uma paradinha Mas a gente não viu nenhum lugar interessante E eu também queria um lugar com movimento Pra que eu pudesse vender As coisas que eu fiz pra vender na estrada E eu gostaria muito De saber de vocês uma coisa O que é que vocês querem ver Durante essa viagem? Vocês querem ver o nosso dia a dia No motorhome Os lugares que a gente para O que é que a gente faz Quer ver um dia inteiro De uma Da gente viajando O que a gente comeu O que deixou de comer Vocês gostam de ver estrada Vocês gostam de ver pontos turísticos Me contem aí embaixo Nos comentários O que vocês mais gostariam de ver Ou de repente Vocês querem ver um pouquinho De cada coisa Um pouquinho do nosso dia a dia Um pouquinho da estrada Um pouquinho do lugar onde a gente está parado Porque se vocês me dizem O que vocês gostam A gente pode preparar um conteúdo Que agrade mais vocês E eu quero salientar uma coisa Que nessa viagem A gente vai mostrar tudo De forma bem verdadeira Não vou criar títulos sensacionalistas Não vou inventar histórias Que acontecem pra atrair público Não Vai ser mesmo o nosso dia a dia A vida real Se está bom Se está ruim Porque por exemplo Eu não gostei de ficar Esses dias aqui em Aracaju Achei muito chato Né? Mas com certeza A gente vai encontrar Vários lugares aí na frente Que a gente vai amar E é isso que eu quero contar pra vocês Tá bom? Então eu quero muito Que vocês desejem Muita sorte pra gente Porque a gente enfrentou Um monte de barreiras E está enfrentando ainda Pra poder ir pra estrada É... Peço desculpas As amigas que estiveram Assistindo aqui Porque a gente saiu Sem se despedir Porque a gente achou melhor Sabe? Não tem choro Sabe? A gente resolveu Simplesmente sair E pronto E torcer também Pra que a gente venda Logo Nossa casa Inclusive vou deixar o link Aí embaixo Do anúncio da casa Porque se você conhecer Alguém que está interessado Em ter uma casa de praia Na Bahia No litoral norte Uma casa bem bacana Vocês indicam A nossa casa Tá? Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Clica aí em curtir E se você não estiver inscrito ainda no canal Se inscreva Ajuda aí Que a gente está faltando Acho que 4 mil Pra chegar em 100 mil inscritos Muito obrigada A todo mundo Que nos prestigia Um beijo bem grande E tchau E tchau